Qual personagem de desenho é esse, valendo dois reais? Sirigueijo Sirigueijo ganhou dois reais, para ou continua? Continua Continua Valendo dois reais? Tom Gerri Tom Gerri Para ou continua? Não, continua Se errar perde tudo, vim? Valendo dois reais, que desenho é esse? Valendo dois reais, que desenho é esse? Gelma Acertou, ganhou dois reais Para ou continua? Continua Você viu o sufoco, se errar perde tudo, valendo dois reais, que desenho é esse? Salsicha Salsicha Acertou, ganhou dois reais, para ou continua? Continua Valendo dez reais, que desenho é esse? Patrick Patrick, ganhou dez reais, para ou continua? Continua Tem certeza? Tenho Presta atenção, valendo dez reais, que desenho é esse? Passa, isso Acertou, para ou continua? Continua Já está bom de dinheiro, não? Não Valendo vinte reais, que desenho é esse? Bob Esponja Bob Esponja Para ou continua? Continua Quarenta reais Que desenho é esse, valendo vinte reais? É, com o meu nome dele Se errar perde tudo? Se errar perde tudo? Ai meu Deus, espera aí O nome dele é? Se errar perde tudo? Espera aí Super choque Super choque, ganhou vinte reais, para ou continua? Continua Continua Valendo cinquenta reais, que desenho é esse? O Simpson Ganhou cinquenta reais, para ou continua? Continua Valendo cinquenta reais, que desenho é esse? Pica-pau Ganhou cinquenta reais Valendo cinquenta reais, que desenho é esse? Minion Tem certeza? Pica-pause Foi por pouco Para ou continua? Continua Continua Por último, valendo cem reais Vai parar ou vai continuar? Vou continuar Valendo cem reais, que desenho é esse? Por último, valendo cem reais, se errar perde tudo? Um Dois Três Quatro Cinco Sabe ou não? Não Me dê tudo Eu pedi para parar, você não quer parar, então perdeu tudo Tchau